Hoje vamos falar aqui sobre alguns assuntos relacionados a sair do país, né? Até porque hoje em dia a galera tá muito receosa de vir pra Inglaterra devido às questões de imigração, Brexit e tudo mais. Mas é aquilo que eu sempre falo, você quer tirar sua dúvida, vai primeiro nos sites oficiais, depois veja os vídeos aqui na internet com a experiência de cada um. Porque tem gente que tá vindo ilegal, tem gente que continua fazendo aquele esquema ali brasileiro, do jeitinho brasileiro, inclusive é orgulho, né? Eu vejo brasileiros aí fazendo Instagram, TikTok e tudo mais falando Fiquei 10 anos ilegal e deu certo. Deu certo com um, cara. Com quantos deu errado, você sabe? Os que deu errado não vão falar na internet aí pra você se motivar a vir ilegal. E aí você vai viver aquela vida obscura, ainda mais em períodos de doença, pandemia, gripe, etc, tá ligado? Você pega uma doença aqui, você vai como no hospital se você tá ilegal, meu amigo? Chora viola, entendeu? Você quebra um pé, você sofre um acidente, a casa caiu. Então você tem que ter todos esses cuidados e isso vale pra todos os países da Europa, né? Sempre, logicamente, dependendo do perrengue que você passa no Brasil, você acha que vai ser mais fácil. Outro ponto que eu sempre coloco é que comunidade brasileira, não vou lá, comunidade brasileira, a galera se ajuda, sempre se dá bem. Legal, tem gente que se ajuda. Eu nunca fiz parte de comunidade brasileira, sempre tive pouco contato com poucos brasileiros, poucos e bons aí, não quer dizer que pessoa X ou Y é ruim porque eu não tenho contato. Logicamente, a gente tá cheio de brasileiros aí tirando vantagem, tanto nas comunidades brasileiras quanto aqui na internet, quanto aqui nos vídeos. Tem gente que ganha dinheiro dando cursos e etc, simplesmente pra dar a sua opinião baseado na sua experiência, que muitas vezes é fictícia, né? Tem gente aqui que cria aquele fake until you make it pra você se desenvolver e mostrar que tá tudo bem. Como assim, você trabalha de cleaner? Você não vai ter estresse, é sossegado. Eu tô de cleaner e tô com meu carrão. Ah, eu trabalho na fábrica X, na fábrica Y, carregando peso e tal, na warehouse e tá tudo tranquilo. É tudo sempre bonito e lindo. Não, você vai tá lidando sempre com pessoas, você vai ter colegas de trabalho, você vai ter chefes que muitas vezes você entra na empresa, numa entrevista pelo RH e você não sabe nem quem esses caras são e nem como eles agem com você. Muitas vezes eles vêm de uma vida sofrida ou não conseguem separar a questão pessoal da profissional, teve um dia ruim em casa, vai tratar os funcionários ruins, né? As pessoas que estão ali do lado. Tem gente que vai competir com você, então tudo isso tem. Não adianta você achar que não vai ter, que não vai acontecer, que você não vai sofrer. Você vai sofrer e vai ser pior porque vai ser em outra língua, ou seja, muitas vezes você vai ficar nervoso, você não vai conseguir nem expressar pra rebater algo ou pra se defender em algum momento. Porque principalmente quando você tá nervoso, a língua falha. E tem gente que fala, ah não, mas você falando inglês bem não. Amigo, você fala inglês, eu falo inglês desde 1999. Mas comecei a falar utilizando diariamente em 2007 quando eu saí pra Irlanda. Cara, quando você tá nervoso a coisa muda porque você fica pensando no que você vai falar, no que você vai expressar ainda mais no mundo de hoje, cheio de mimimi, onde uma coisa que você fala pode gerar um processo ou um problemão pra vocês. Se você tiver ilegal aí você não pode reclamar de nada pra ninguém, falar nada, rebater nada, se defender em nada. Você tá sempre errado, tem que abaixar a cabeça e se esconder. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E a galera fica sempre procurando onde é o melhor lugar, onde não é o melhor lugar, né? O que eu falo? Comunidade brasileira é legal, mas vai tá cheio de gente querendo te passar a perna, pegar suas oportunidades e tirar vantagem de você financeiro. Eu sei de sites grandes, eu já falei aqui várias vezes, já tentaram passar a perna em mim quando eu cheguei há seis anos atrás. Imagino que esses caras tão passando a perna agora, né? E um monte de gente que chega aqui e que precisa de curso, precisa de treinamento ou de algum cartão pra poder trabalhar alguma coisa. Existem facilidades que muitas vezes são mais difíceis. Às vezes a gente quer evitar de falar o inglês, de aprender o inglês, de usar o inglês. Não, vou fazer aqui com essa empresa que eles fazem em português que é mais barato. Quando você cai com os caras, os caras te estorquem, cobram 700 libras num negócio que custa 20. Será que não vale a pena você tentar em inglês? Será que não vale a pena você se aperfeiçoar? Até porque se você veio pra cá pra viver pra sempre, meu amigo, você tem que tentar se virar. Se você veio pra cá e não quer falar a língua, não procura se virar, não sai sozinho, não trabalha em lugares que você fala inglês, você vai estar sempre à mercê de algumas pessoas. Isso acontece muito com a galera que é cleaner, nada a ver com a profissão. O que eu tô falando é assim, tem muita gente, tem brasileiro que tem uma empresa de cleaner. E aí esse cara pega várias pessoas e essas pessoas vão estar ali dentro daquele nicho. Eu trabalhei com um cara em uma empresa, na verdade em uma faculdade lá em Londres. O cara tava há oito anos aqui na Inglaterra, um senhor até, não falava inglês, não falava nada. E era sempre pedindo ajuda pras pessoas, mas às vezes as pessoas não ajudavam ele, ele saia falando mal da pessoa, porque a pessoa às vezes tava ocupada. No meio do trabalho ele vinha ler esse documento aqui pra mim, porque ele tava desesperado pra resolver um problema pessoal dele, que outras pessoas não podiam ajudar no horário de trabalho. Então tudo isso conta, isso vai gerando aquele meio ali, né? Você pode tanto passar o estresse de fofoca, de gente puxando o seu tapete, de gente que vai ver que você teve uma oportunidade, vai tentar aplicar e tentar tomar essa oportunidade, puxar o seu tapete. Então eu tenho muito cuidado, assim, com a seleção de pessoas, né? A gente tá cheio de brasileiro ali, expert aqui, lógico. A gente, principalmente a galera aqui da internet, conta muito pelos views, né? O que vale são os views que você tem, né? Não importa se você comprou os inscritos, você comprou os views, o que vale é número. Por isso que eu não deixo o número aqui no meu canal pra saber quantos inscritos eu tenho. Porque não faz diferença pra mim, eu faço isso porque eu quero, eu não faço isso pra ter lucro, eu não fico agariando pessoas. Então, quer dizer, isso é muito de cada um. Tem gente que tá aqui, realmente, e é o intuito de todo mundo. Seria lindo se eu pudesse ganhar dinheiro falando essas verdades pra vocês. Mas isso é coisa que eu falaria, provavelmente, pra um amigo meu. E é assim que eu tô tendo essa conversa aqui com vocês. E aí, eu recebo um monte de mensagens, até desculpa pras pessoas que eu não consigo responder na hora, porque é bem difícil, eu trabalho e agora eu tô com cargo um pouco mais de responsabilidade e tudo mais. Então, eu tenho que focar no que me gera renda e no que me sustenta, gente. Isso aqui não me sustenta e só me dá prejuízo e eu ainda tenho que ficar horas editando vídeo. Então, eu faço porque eu gosto, porque eu quero deixar uma informação, porque eu quero lembrar da minha própria história. Muitas vezes eu vejo os meus liviais, vejo os meus vídeos da história aqui, porque vale a pena a gente relembrar pra também a gente manter a nossa humildade da onde que a gente veio, o que que a gente aprendeu, o que que a gente passou. Porque muitas vezes a gente esquece, principalmente, tem gente que esquece muita coisa boa e foca nas ruins, tem gente que esquece as coisas ruins e foca na boa. E aí, finge que tudo é um paraíso e não é assim que tem que ser. Então, eu recebo várias mensagens de gente que quer vir pra cá, que não sabe pra onde ir e tudo mais. Então, cada país, você tem que estudar um pouquinho sobre o país, ver se aquilo vai bater com você, se você aguenta. Tem gente que vem pra cá, mas, cara, não consegue ficar sem falar língua, sente muita falta de falar o português, vai do perfil de cada um, da profissão que você tinha no Brasil. Então, vai muito o que eu sempre falo, se conheça, cara. Se você não se conhece, não sabe quais os tipos de atitude, coisas que te incomodam, coisas que você suportaria em determinadas situações, tanto de qualquer tipo de emprego, aí você tem que se conhecer um pouco mais. Se não, você vai e você vai começar a dar cacara no negócio, vai ficar depressivo. Eu conheço gente que ficava aqui chorando, ou torta, e à direita, e eu tinha uma vida, às vezes, melhor que a minha. Então, a gente tem que muito avaliar. Eu vejo pessoas perguntando sobre cidades, onde que é melhor morar e onde não é melhor. É sempre difícil, porque cada pessoa vai ter uma realidade, cada pessoa vai ter uma oportunidade, porque é um tempo diferente. Eu posso ter mudado para um lugar quando as oportunidades estavam escassas naquele lugar. Assim como pode ter gente que chegou lá e bombou e de primeira já conseguiu. Eu conheço muita gente que veio para cá direto com emprego do Brasil, ou emprego de outro país e tudo mais. Que não é uma coisa comum para a maioria dos brasileiros. A maioria dos brasileiros não conhece. Eu, digamos assim, de 10 pessoas que eu conheço, 4 vieram ou 5 vieram com trabalho já direto do Brasil, que eu tenho visto de trabalho aqui, nem precisou de cidadania e nem de nada. E conheço, vejo pela internet, não conheço ninguém que tenha ficado ilegal, com o passaporte e tudo mais. Mas quando você vê alguém que ficou ilegal aqui se exaltando, tenha cuidado, porque esse é um que deu sorte. E não deu sorte, ele teve muito trabalho, teve muito gasto, teve muito medo, teve muita preocupação e também teve muita força de ficar diante de algumas situações. E tem aqueles que faziam as coisas erradas mesmo. Tem os caras que vêm ilegal e são, digamos, pessoas boas. E tem as pessoas que vêm ilegal e ficam passando a perna em todo mundo, dando calote em todo mundo, enganando brasileiro e tudo mais. Então você tem que ter cuidado disso em todos os lugares do mundo. Mas é aquilo, pesquise sobre cada lugar, sobre o salário. Não fique só nos videozinhos onde tudo é lindo, porque às vezes uma coisa que alimenta muito a gente é justamente isso. O que eu quero ouvir? Aí você vai procurar aquela mesma mensagem repetitiva para de alguma forma te motivar a tomar aquela ação. Mas quando você chega lá é totalmente ao contrário. E isso acontece com muitas pessoas. Por isso é bom você ver todos os lados. Ver as partes difíceis, ver os lugares ruins, ver os lugares bons, pesquisar. Eu tenho vários vídeos aqui. Eu vou deixar a playlist aqui em cima para vocês, para vocês procurarem e verem os vídeos. Logicamente, tem gente que fica aqui só procurando vídeos sobre coisas, mas é sempre buscando o que ela quer ouvir. Ah, eu quero ouvir uma história de sucesso. Hoje em dia, ainda mais que essa de coach financeiro, coach de não sei o quê, todo mundo é sucesso. Todo mundo se deu bem. Depende do que é se dar bem. Tem gente que tem uma casa menor e tem um carro melhor. Tem gente que tem uma casa maior. Tem gente que tem casão, carrão e não fala nada. Ninguém sabe. Ninguém não aparece na internet. E a maioria que está bem, que eu conheço, não tem nenhum canal. Às vezes não tem nem Instagram. Então, quer dizer, vai muito de cada um. O que é o intuito de cada um, o que cada um quer fazer. Tem gente que está aqui para se mostrar. Tem gente que está aqui que nem eu, para registrar algum momento da minha vida e esperar que isso ajude as pessoas de alguma forma. Então, é muito relativo. Mas você pensar bastante antes de sair do seu país. Medo vai dar? Vai ter medo sim. Vai ser difícil? Vai. Mas uma vez que você já saiu, você está no lugar, você vai ter que se virar. Muitas vezes você tem que chegar próximo de comunidades brasileiras ou de lugares, dependendo da sua dificuldade de língua e tudo mais, para conseguir se desenvolver. É sempre um jogo de interesse de ambos os lados. Tem muita gente que fica achando, ah, fulano tirou vantagem de mim. Mas qual vantagem que eu tirei dele? Você tem que ter a honestidade pessoal, caráter intelectual para você ver isso. Você tem que ver o que eu tive de vantagem. Foi uma troca? Não foi uma troca? Se não foi uma troca, eu saio na vantagem. Mas se foi uma troca, saiu no zero a zero todo mundo e está todo mundo se desenvolvendo. E é assim que vai. Nem sempre você vai conseguir se dar bem. Principalmente quando você tem que dividir casas. Então, se você vai, por exemplo, Dublin, é um lugar que é ótimo. Principalmente para quem quer começar a falar inglês e tudo mais. Só que hoje está muito cheio de brasileiro. Tem brasileiro lá para todo lado. E aí você fica, muitas vezes, muita gente fica preso nessas comunidades e fica se vitimizando, dizendo que, ah, o país não se abre para mim. As pessoas daqui não são amigáveis. Mas você realmente tem contato com as pessoas do seu país? Você realmente mudou para ficar para sempre? Eu mudei para ficar para sempre. Tenho amigos brasileiros e que, para mim, já deu o limite de pessoas que eu quero ter de contato de brasileiros. Tem gente que quer viver ali. Vai em eventos de brasileiros. Vai em igreja. Vai em tudo. Eu não. Eu quero viver a vida aqui. E até essa questão religiosa e tudo mais eu não me apego tanto. Embora eu seja católico, eu já fui em espírita, já fui em um monte de lugar. Eu vou onde me faz bem. Eu vou onde aquele lugar me faz bem e onde aquilo me dá paz suficiente para eu entrar em contato com Deus. Eu não preciso de ser humano nenhum para entrar em contato com Deus, seja lá com quem for. Eu não preciso de um intermediário entre eu e Deus. Não preciso de um lugar específico. Mas se eu sinto vontade, se eu sinto falta, eu vou em igrejas. Eu e a Camila viajando pela Polônia. A gente entrou em um monte de igrejas. Eu não sabia nem qual que era. Aqui na Inglaterra a gente entrou em um monte. É anglicana, é protestante. É um monte de coisa. A gente entra porque a gente respeita aquela religião. E a gente sabe que o intuito principal dela é trazer alguma coisa boa para a gente. Então a gente tenta separar isso e tentar viver aqui o máximo possível. Senão eu acabo só me aprofundando nas comunidades brasileiras e começo a achar que as pessoas ingleses são pessoas ruins ou pessoas que não se socializam com outras pessoas. E a gente tem amigos aqui, vizinhos, inclusive não vizinhos diretos, mas três casas para lá que são muito amigos nossos. Vem aqui, o cara serviu de referência para mim no meu emprego atual. Eu precisava de uma referência daqui. E o cara ligou, ligaram para ele, falaram com ele. Ou seja, eles vêm aqui em casa jantar e tudo mais. Logicamente, com essa questão de Covid e tudo mais, tudo ficou muito mais difícil. Mas a gente tem que se adequar ao país, fazer parte do país, fazer parte da cultura. E logicamente, muitas vezes a língua vira um problema. Por mais que você ache que não, quando você está nervoso, fica um pouquinho mais difícil. Mas a gente tem que ir, mesmo que com medo. Às vezes a gente tem que ir para um lugar que a gente não quer e depois mudar. Mas para isso, hoje em dia, você tem toda essa informação. Na minha época, não tinha nada, galera. No máximo que eu conseguiria, imprimir o mapa do Google. Entendeu? Não tinha toda essa informação que a gente tem hoje. Então, hoje está muito mais fácil. Basta você pesquisar. Sempre sites oficiais. A gente deu vários vídeos aqui com vários sites falando de segurança, falando de educação. Você entra lá e você pesquisa. Para você tentar entender como tudo isso funciona e se desenvolver e conseguir sair do país. E a gente, muitas vezes, como eu falo também, muitas vezes a gente se foca na questão financeira. Dinheiro. Qual é o país que dá mais dinheiro? O país que dá mais dinheiro é o que você vai trabalhar mais também, meu amigo. Não tem vida fácil. A não ser que você tenha dado uma sorte muito grande. Então, você tem que procurar um que você seja um balanço dentro da sua personalidade. O que a minha personalidade aceita? O que eu trabalharia? Do que eu não trabalharia? Quanto eu quero ganhar? Eu administro bem? Eu não me administro bem? Se você não se administra bem, você tem que trabalhar que nem um condenado para gastar que nem um condenado. E assim vai. Então, esse aqui foi um vídeo mais para dar uma esclarecida para a galera que faz tempo que eu não falo desses assuntos aqui. E mais para frente, eu vou colocar mais vídeos desse tipo para a gente passar essa experiência e não tomar os calotes que eu quase tomei. E ter cuidado com algumas pessoas para não cair nessa aí do conto do vigário e não se apegar simplesmente a números, a status que pessoas criam. Se eu quisesse criar um status aqui, dentro da minha salinha, está tudo bonitinho, tal, tal, tal. Vou ali e compro um carrão de 10 conto e o nego vai achar que eu estou super bem, que eu sou sucesso. E às vezes eu não tenho nem o cargo que eu tenho hoje, por exemplo. Tem gente que eu conheço que tem um cargo muito mais baixo que o meu e tem carros muito melhores, tem coisas muito melhores. Mas vai do que você se apega, né? Do que você tem de necessidade. A maioria dos brasileiros que eu conheço aqui são pessoas que trabalham bastante, que tem família, que precisa, às vezes, ajudar a família do Brasil, que pensam no futuro, que tem filhos. Então, é outro perfil. Se vem no perfil do solteirão, vida louca, eu já vivi com essa galera lá em Dublin. Então, veja os meus vídeos de Dublin aqui e a gente se vê no próximo. Valeu!